Fala galera, beleza no vídeo? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Carbon Redux 2021 aqui no canal Novo mod épico aqui pro Need for Speed Carbon, galera, sempre a gente acha que tá no melhor mod possível Aí quando a gente vê sempre lança o melhor, né mano? Até o momento eu tava achando o Need for Speed Carbon Battle Royale o melhor mod já lançado aqui pro Carbon Aí vem esse distribuindo tapas na cara da sociedade, né? Hoje eu quero testar um dos melhores carros aqui do jogo, um carro que me despertou muita curiosidade, galera Que é nada mais, nada menos do que a McLaren F1 GTR, carro que já foi aí o carro mais rápido do mundo E um dos melhores carros também do nosso querido Midnight Sub 3 Vamos dar uma tornada nele, vamos ver como que ele se comporta E velho, eu quero ver muita jogabilidade desse jogo aqui com os gráficos absurdos Então já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo, galera E vamos lá, velho, já vamos começar por uma das melhores partes, cara Com certeza, galera, parte de tunagem de motor Eu não vou colocar a tunagem padrão porque aqui eu já quero mexer um pouquinho mais Eu quero colocar o motor um pouco mais pra cavalo, tá? Aqui do que torque, porque quando você coloca o motor mais pra cavalo Que seria horsepower, o motor ele gira mais E eu gosto carro girador, velho, igual o carro aspirado Por exemplo, carreira GT Esses carros assim giram quase 9000 RPM Eu sou fanático por carro que gira alto E quanto mais horsepower você colocar, mais ele gira Se você colocar mais torque, ele vai girar menos, igual o muscle ou o carro mesmo Então eu prefiro aqui colocar pra horsepower Vamos colocar assim pra ele não ficar também sem torque, né, galera? Assim eu acho que fica excelente Aqui na questão da transmissão Eu não vou deixar nem mais pra aceleração, nem mais pra top speed, tá? Eu quero deixar original mesmo Porque eu quero ver quanto que ele vai bater com o motor em stock Com a transmissão em stock Depois a gente pode até testar ele com a transmissão mais pra top speed Pra ver quanto que esse carro chega, né? E aqui no resto, galera, vamos deixar tudo no esquema, né? Aqui no pneu também eu gosto de deixar padrão Freio também padrão, tá? No turbo a gente já vai colocar, né, mais pra high RPM Que é a faixa de giro mais utilizada aqui nas corridas, cara É o giro alto Você nunca em uma corrida vai ficar usando o giro baixo, né? Aqui não dá pra mexer em body kit Porque o carro já tem um body kit bem agressivo A versão GTR da F1, galera Já tem body kit de fábrica Então não tem o que fazer com ela nessa parte Não dá pra colocar também capô Ah, Hulk's Cube dá pra colocar Só que ela já tem um Hulk's Cube totalmente tapa na cara original Spoiler, não tem nem o que mexer, galera Esse carro aqui de fábrica já tá literalmente tunado Não tem muito o que fazer ele não Aqui na placa, né? Não tem nem placa no carro Vocês botam fé que não tem nem placa Aqui eu gosto de deixar o freiozão da Brembo Não tem como, galera Sou muito fã E na parte mesmo do disco A gente tem que colocar aqui o de carbono e cerâmica, velho Que é o freio de competição Não tem como, cara Cambagem não vou mexer Espaçador também não vou mexer Não tá precisando E aqui no pneu eu vou colocar um pneu de grip, né? Que a gente não vai fazer drift com ela Pelo menos por enquanto Velho, não vou mexer no nenhum agora Que eu ainda não, velho Não escolhi a cor que eu vou colocar nesse carro, tá? E, velho, ela já tem aqui de fábrica, né? Ela já tem um decalquezinho ali na frente, galera Colocou esse vinil, não sei porquê, mano Colocou esse vinil aqui, não sei porquê Deixa eu dar uma olhada nos outros vinils Temos vários vinils aqui, né? Que são parte bônus Eu não sei pra que fica meio bugada a câmera Mas é padrão, não tem jeito Temos o vinil aqui do DK Deixa eu ver o vinil do Forza Como que seria, velho Fiquei curioso aqui É tipo um vinil mesmo de corrida, né? Olha pra vocês verem, galera É tipo um vinil de corrida mesmo E eu curti na McLaren Sendo bem sincero pra vocês Esse vinil do Forza aqui Me agradou muito mesmo Aqui na McLaren F1 Temos vinil em estoque E essa aqui é o das equipes Aqui do Need for Speed de carro Deixa eu ver esse vinil em estoque 2 É só a faixa, né? Ali em cima do carro mesmo Não muda muita coisa, não Mas eu acho que eu vou colocar aquele vinil lá Do Forza Que fica simplesmente um tapa na cara Combinou muito com a McLaren F1 Por ser um carro de corrida, né? E outra coisa que a gente pode colocar, galera Vamos colocar aqui, ó Um neonzão vermelho Pra combinar completamente aqui com esse vinil Eu ia até colocar, galera Aquele vinil Só que, mano Eu vi o vinil stack de deck aqui Eu acho que vai ficar bem interessante mesmo Na nossa McLaren F1, tá? Vou colocar esse stack de deck número 4 E vamos fazer uma McLaren F1 GTR stack de deck Eu acho que vai ficar nada mais, nada menos Do que um tapa na cara da sociedade, cara Agora chegou outra parte muito importante, né? Que é a parte de roda Temos várias rodas aqui no jogo O Carbon, galera Já é um dos Need for Speed Que tem as rodas mais bonitas, na minha opinião, velho Tem roda muito bonita mesmo Olha esse aqui como que ficou chique Na McLaren F1, tá? É uma roda OZ, né? Ficou muito bonita mesmo As rodas da Racing Heart Não, na verdade aquela roda lá é uma Racing Heart, velho Fica muito chique mesmo Nossa Nossa Essa da roja aqui Agora Definitivamente, galera Conquistou o meu coração, tá? Essa aqui eu vou colocar a roja Fórmula 7 Óbvio que a gente vai aumentar um pouquinho o aro Temos aqui aro 21, né? É o maior aro que temos disponível aqui pra F1 Vamos colocar ele mesmo E vamos colocar agora, galera A cor vermelha, né? Que é a que combina mais com o vinil Estaque de deck Na minha humilde opinião Você tá maluco de carro, cara? Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando A respeito da nossa McLaren F1 Vamos dar aquela rebaixadona Básica nela, né? De todo o vídeo Já vamos aceitar tudo o que a gente colocou nela E, velho Deixa aí o que vocês acharam A respeito da nossa McLaren F1 Estaque de deck Você tá maluco? Eu fiquei apaixonado Na verdade, eu tô apaixonado Com a customização desse jogo Não tem nem o que falar, galera E agora vamos testar ela na prática Esse circuito aqui, galera Eu acredito ser um dos melhores circuitos Pra gente testar o top speed Porque tem uma reta gigantesca E eu acho que vai ser excelente Pra gente testar o desempenho absurdo Da nossa McLaren F1 GTR Vamos colocar aqui no hard Duas voltas mesmo, tá? 11 oponentes é o máximo que dá pra colocar E, velho Que carro maravilhoso, galera Eu quero muito ver a opinião de vocês Na minha opinião, não Mano Você tá maluco, cara Você tá maluco Esse carro não tem como errar, não Sou apaixonado Desde o Midnight Club 3 Apesar de ele dar umas guinadas criminosas No Midnight Club 3 Vamos ver como ele vai se comportar agora No Midnight Club 4C de Cabo Redder Você tá maluco, galera? Que que é isso, velho? Olha o carro girando a 8 mil RPM Pra quem não sabe McLaren F1 Usa um motor V12 Aspirado Produzido pela Mano BMW, tá? Pra quem não sabe A McLaren F1 Usa um motor da BMW Galera Olha essa velocidade Olha esse rosto Não, mano Não Não tem condição nenhuma Olha esse gráfico Mano 290 de 4ª marca Dirigibilidade do carro Excepcional Não tenho nem o que falar A respeito da dirigibilidade do carro Apenas sentir Olha isso Vamos acelerar Bora McLaren F1 Vamos mostrar pra eles Como que se faz, velho 300 por hora Com os pés nas costas 320 Solta o nitro 360 370 390 E ir embora, hein? E ir embora O carro não para de acelerar, galera Parece que é infinito A aceleração do carro, tá? Mano Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado, galera Espero que vocês tenham curtido o mod Porque vai vir em vários vídeos A respeito desse mod Aqui no canal Caramba Não tenho o que falar, mano Olha isso Olha esse rosto O neon Como é que ficou bonito ali no chão E tem um cara que tá na minha frente, hein? Mano Que carro que esse cara tá usando? Que ainda Mano Não é só esse carro Que esse cara tá usando, não O carro que todo mundo tá usando Porque tá todo mundo dando Mano Ó Tá dando trabalho pra gente Com a McLaren F1 A gente vai buscar A gente vai buscar, velho Vai deixar isso aqui barato, não Não vamos deixar isso aqui barato, não Segura, filhão Nossa 380 Rapidão Olha a reta que a gente pegou 380 Freio de carbono e cerâmica Não tampou, galera Não tampou Quem tá na nossa frente aqui É um Audi Lemas Meu amigo Audi Lemas Tá mostrando eu ser um carro Extremamente apelão, velho Dando Mano Supoco Supoco, não Ele tá literalmente deixando Uma McLaren F1 pra trás, tá? Não é qualquer McLaren F1 não, galera É uma F1 GTR Que nada No seu máximo Nossa, e esse motor Pra horsepower Fica gostoso demais, cara O ronco do carro Girando alto, tá? Ainda mais com o motor Grande desse jeito Meu amigo Dá vontade de chorar Eu tenho vontade de chorar, tá? Tem gente que não vai gostar Do Neon nesse carro Só que como é novidade Eu quero colocar Em todos os casos Aqui do Carbon, galera Eu nunca joguei O Neon Participado Com o Neon Então, porque agora tem Eu quero colocar em qualquer carro Vamos acelerar Vamos acelerar F1 Vamos passar esse Audi Lemas Que eu gosto demais Só que agora não tem como Mano Ela tá tão forte Que tá faltando freio Ela tá tão forte, galera Que o freio não tá tampando não, mano Nossa, mano É bem provável Que eu perca essa corrida Porque o Audi Lemas Ele tá com o hack, tá? Ele tá cheatado, mano Olha isso Ah, mas peraí, velho McLaren F1 Bora lá, mano Bora lá Você foi o carro mais rápido do mundo Pra quem não sabe, galera A McLaren F1 é um carro Que tem espaço pra três pessoas, tá? É o único carro que eu conheço Que tem lugar pra três pessoas, né? É um banco Um banco de motoristas Fica no meio do carro Por incrível que pareça É o único carro Que eu vi ser dessa forma E os outros dois passageiros Aí ficam do lado Do motorista É, galera Esse Audi Lemas Não tá dando não, mano Não é Mano, tá cheatado, velho O catch up do jogo Tá ligado no 12, tá? Tá ligado no 12 O catch up do jogo Ó Porque, mano Não dá mais Que essa McLaren F1 aqui Eu tenho que falar pra vocês E eu só não capotei ali Porque eu deixei O rebaixamento dela no máximo Senão Era com certeza Um capotamento Feito, tá? Não tinha nem como falar Cara Esse Audi Lemas Ele tá completamente cheatado Eu não vou nem querer discutir Com esse carro, meu amigo Eu tô com medo desse carro Então vamos fazer outro Mano, tem um checkpointzinho Pra fazer Mas eu quero fazer agora Um sprintzão da massa, galera Pra me recompor aqui Com a McLaren F1 Eu vou desligar Na verdade Eu vou deixar o catch up ligado Mano, ele tá me atrapalhando um pouco Porque aquele R8 lá Aquele Lemas Não tava puro Só que eu quero jogar desse jeito mesmo Já vou colocar aqui o traffic level No máximo também Não quero Companheiro de equipe Vai ser dessa forma F1 Bora lá Mais uma vez É galera O Audi Lemas Tá aí de novo Mano Só que vamos ver Se dessa vez Ele vai estar cheatado Vamos ver Aquela vez lá Não vale, velho Não conta, cara Não conta não Você tá louco Andar daquele jeito Não tá certo Não tá correto, mano Olha isso Agora ele já ficou pra trás Agora ele respeitou Agora ele não tá Com metafetamina cristal no tanque Agora ele não tá Tá Olha, mas ó Ele tá colado Não pode passear não Já vamos pegar um cortezinho Aqui no League for Speed Carbon Galera, eu sou um corte badara Se podemos dizer Várias coisas Eu sou King Drift King Blocker King Kina King E tudo mais Que isso Ele fez o pulo do Brian Que que é isso, cara Ah não, velho Ah não Para com isso, mano Para com isso, velho Ô Lemas Para de humilhar um pouquinho, tá Para de humilhar Mano Pode chegar mod Sair mod Jogo original Jogo com mod E o melhor carro do jogo Continua sendo o Audi Lemas Não é possível Não é possível Também já me falaram Se ele usa um motor V10 Turbo, né O Audi Lemas O Audi R8 mesmo Que é o carro Que ele deu vida, né O Audi Lemas Para quem não sabe É o protótipo do Audi R8 O Audi R8 mesmo Usa o motor V10 aspirado O Audi Lemas Pelo que me falaram aí Ele usa um V10 Turbo Então tá explicado Essa potência toda, cara Mas agora sim McLaren F1 Fez o V12 gritar E ganhamos A primeira corridinha Aqui com ela, né Galera Você tá louco Que jogo épico Eu espero que vocês tenham gostado Aqui de mais um vídeo, tá Deixem nos comentários O que vocês acharam A respeito da nossa tunagem Da nossa McLaren F1 GTR Estaca de deck, tá Deixem aí nos comentários Já vai deixando aí o seu like Se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho Para não perder nenhum conteúdo, galera E eu aguardo vocês aí No próximo vídeo Beleza, mano? Fui! Fui!